Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo. Inclusive, eu estou tomando Rock Xenorzo, mano. Esse aqui é o sabor Acid Tubes, mais na coqueteleira do nosso querido Ryu. Mano, inclusive o meu sabor Melon Hadouken acabou de tão bom que ele era, mano. E tá acabando o Miami Fresh, que é o do Ken, mano. Enfim, enfim, hoje eu estou aqui pra falar pra vocês do novo lançamento. Psycho Crusher, talvez eu esteja falando errado, mas é o nome do Mr. Bison, no golpe que ele dá, que ele sai girando assim, meu Deus do céu. Vou mostrar esse kit sensacional, mas já aviso, mano, pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, porque aqui a gente sempre traz novidade. E, obviamente, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui basicamente. E, mano, eu não poderia deixar, assim, de dar pra vocês, opa, opa, não, pera aí, pera aí, mano, essa é gostosa. O pão de desconto do canal, mano, Rafa Nunes, garante 15% em todo o site, então aproveita, compra ainda se tu não tem. Por exemplo, eu ainda não tenho o da Chun-Li, mano, o Apple Blue, eu tô louco pra ter, mano. Se tu não tem noção, eu tenho o do Ken, o do Blanca, o do Ryu, eu ainda não tenho o do Bison e da Chun-Li, né, mano. Quem sabe eu traga aqui, por favor, Alex, é nóis. Enfim, sem mais enrolação, quer dizer, pausa pro Rocks. Agora sim, mano, sem mais enrolação, bora pro site. Já estamos aqui, mano, na aba, aqui, ó, tem uma aba Street Fighter. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, em promoções, a minha Street Fighter. Tem a promoção, os três kits, Blanca, Chun-Li e do Ken. Como vocês sabem, o do Ryu esgotou-se, mano. Eu tenho. Ha, você não tem. Só que eu não tenho um sabor mais, né, acabou o meu melon Hadouken. Mas eu tenho o kit. Ha, experimentei, pelo menos. Mas enfim, gente, eu vou dizer pra vocês, do fundo do meu coração, Guaraná, essa aí, é muito bom esse kit, mano. Pelo amor de Deus. Na verdade, todos os kits do Street Fighter, eu amei, mano. Miami Fresh é muito refrescante. Melon Hadouken tem uma pegada muito diferente, que dá pra tomar com leite. Fica muito bom mesmo, não é zoeira. O da Chun-Li, que é o Blue Apple, eu não tive ainda o prazer de provar, né. Mas eu creio que tá chegando. Vai chegar com o do Bison Psycho Crusher. Eu aposto, mano. Eu aposto que eles vão me mandar esses dois kitsão que tá faltando pra gente fazer vídeo aqui. Criar conteúdo, fazer TikTok dançando. Tá, também eles não tanto. Mas enfim. O vídeo é do Kit Rocks. Street Fighter 2, do Mr. Bison Psycho Crusher, edição 5. Hashtag edição 5, mano. Vamos lá. Tá lindo. Primeiramente, tá lindo demais, mano. É um roxo com vermelho e preto. As cores dele, do Psycle, tá ligado. Aqui, ó. Inclusive, o cenário tá especial ele, mano. Psycle Crusher, mano. Ou quebrador de mentes, né. Quebrador de coisas. O que que ele vê, mano? Vamos lá. Vamos lá ver, ó. Olha que coisa linda. Essas artes, né. Street Fighter 2. Você tá maluco, mano. M. Bison. Lançamento. Para você que adora chegar no chefão, chegou o vilão da coleção. Nossa, é muito gordão de... Gostei. Depois de 4 heróis da saga, agora é a vez de Mr. Bison. Sabor Psycle Crusher. Uma pancada de sabor com mix de frutas, mano. Finalmente, aqui, ó. O quinto é o chefão, né. É o Mr. Bison. Gente, e tá lindo demais, ó. O que contém na box? Isso é muito importante, mano. Um energético que dá 40 doses do Psycle Crusher. Uma coqueteleira exclusiva, mano. A gente tem aqui, ó. Como eu falei. Eu tenho a do Ryu aqui, né. Eu tenho a do Ken. Eu tenho a do Blanca. Ainda vem, ó. Um Action Card também. Colecionável e exclusivo, mano. Muito top. Mano, todas... Todas as caixas vem um. E um boneco de acrílico dele fazendo... Tá ligado? Cara de chefão. Olha isso, mano. Esse é o golpe Psycle Crusher. Para quem não sabe. É o golpe principal do chefão Mr. Bison. Mano, lembrando que é uma parceria Street Fighter 2. The World Warrior. Que é da Capcom, né. Com a Rox Energy, mano. Então, cara. É uma parceria muito top. Pelo amor de Deus. A Rox tem que fazer mais. Trazer um Rox do Mega Man. Imagina só, mano. Que loucura. Rox Sonic. Você tá maluco? Eu ia adorar ver, mano. Outras parcerias desse tipo aí. Imagina o Rox do Tekken. O Rox do... Sei lá, mano. Pega aí dos Vingador. Vamos além, tá legal? Vamos transcender. Rox Minecraft. Sei lá, velho. Vai ser top demais. Mas, enfim. Então, gente. É isso que vem. Tá aqui, ó. Bonitamente. Nossa, esse bagulho de acrílico tá lindo, mano. Olha isso. Esse card, ó. Holográfico. Bonitamente. Mano, essa coqueteleira. Nossa Senhora. Assim, ó. Pagando pau, mano. Pagando pau. Que eu vou fazer uma coleção. Pelo amor de Deus. Alex do céu. Rox me manda. Eu vou fazer uma coleção na minha estante. De todas as coqueteleiras do Street Fighter. Sério. Me manda que eu vou fazer. Eu vou gravar. Mano, toda a coleçãozinha. Tem até as caixas guardadas. Eu não joguei as caixas fora, tá ligado? E, obviamente, o nosso P-Cycle Crusher. Top Bagarai. Tamo aí, então, gente. Lembrando o cuponzinho Rafa Nunes. Vamos lá. Vamos comprar pra vocês entenderem como é que o negócio é bom. Tamo aqui, ó. Já botamos aqui, ó. Bonitamente. Vamos botar aqui, ó. Cuponzinho Rafa Nunes. Aplicar o desconto. A gente aplica. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você tá maluco? 15% de desconto aí pra você comprar o seu Kit Rocks e Street Fighter Roy, Mr. Bison, P-Cycle Crusher, hashtag edição 5, mano. O meu tá chegando. Pelo menos eu espero. Mas, enquanto isso, vocês podem aproveitar. Cuponzinho Rafa Nunes. Apareceu aqui, ó. Básicamente. Rafa Nunes. Não tem? Tá na descrição. Bora garantir. Galera, eu falo bora garantir. Porque esse aqui é o do Ryu. O Melon Hadouken. Acabou. Esgotou. Não tem nem pra, tipo, comprar mais. Acabou, mano. Acabou. Tem noção disso? Eu ainda recomendo vocês comprarem o do Blanca e o do Ken, mano. Assim, ó. Vai acabar. Essa coleção é limitada. Então, Ju, você pode ficar sem. Por isso que eu tô chorando pra eles me mandarem o do Bison e da Xunli. Porque eu não tenho. Porque, mano, vai ficar sem. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Então não esquece. Use o cuponzinho Rafa Nunes. 15% de desconto. Então, cortou. Vocês sabem. Eu falei muito, mano. Muito mesmo. E eu tô louco pra trazer um boxezinho. Provando. Fazendo receita. Se vocês querem ver. Apoiam muito, mano. Deixa o likezão. Comenta aí se você tem o sabor. Algum dos sabores de Street Fighter. Se já teve aí o prazer de provar. E comenta qual foi essa experiência, beleza? Então, gente. Não esquece. Ponzinho Rafa Nunes. Segue a gente no Instagram também pra saber das novidades. É isso, gente. Então deixa o like. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí O que é isso?